Salve, salve, galera! Tudo certo com vocês? Estou aqui agora pra comemorar um projeto de lei que começa agora da causa do bem-estar animal em Cascavel, de uma forma mais eficiente e com certeza parado há 20 anos. Então, parabéns ao Leonardo Paranhos, o prefeito, parabéns à Secretaria do Meio Ambiente, parabéns aos 20 vereadores que votaram de forma intensa, que todos aprovaram por unanimidade esse projeto de lei que começa agora na cidade de Cascavel. Mas parabéns a vocês, protetores e ONGs, que já fazem sua parte de uma forma bastante intensa há muito tempo. Então, galera, vamos começar esse trabalho em Cascavel, estamos aguardando agora o prefeito sancionar esse projeto pra dar-nos início, então, às castrações pra começar o projeto. Então, parabéns a todos, vamos avançando, conte comigo, estamos à disposição, mas é o momento de comemorar, porque o projeto já foi aprovado, vamos colocar em prática, tá? Sucesso pra nós, esse projeto não é meu, é de todos. E vamos somar forças, tá ok? É de todos nós, cada um fazendo sua parte. Fica com Deus, que Deus nos abençoe, que possamos fazer o melhor por Cascavel, pela causa animal. Estamos juntos!